Marcos Silva está nos quartos de final da Taça de Portugal. No que a Taça de Portugal diz respeito, as tradições leixonenses são até mais fortes que as do Estoril, mas o momento atual das duas equipas é bem diferente, como este jogo deixou à vista. Muito por culpa da ação de um homem, Bruno Lopes, avançado de 27 anos, nascido em Curitiba e a jogar pela primeira época em Portugal, aos 10 minutos assinou o primeiro golo de uma tarde de sonho. Em cima do minuto 23, o mesmo Bruno Lopes iria avisar a assistência de Seba e tudo fácil para o dianteiro que está em Portugal por empréstimo da equipa japonesa do Albirex Nigata. A primeira meia hora foi de pesadelo para os bebés de Matosinhos. A passividade neste canto permitiu o terceiro golo a Bruno Lopes. Festejos naturais de toda a equipa com o avançado brasileiro que parecia ter imã para chamar a bola até junto da sua zona de ação. Aos 30 minutos, Bruno Lopes iria completar o póquer, mais um canto e após uma primeira bola na trava enviada por Carlitos, a recarga a surgir pelo número 99, Estorilista, que tinha apenas um golo em 17 jogos com a camisola dos Canarinhos até esta partida. Foi uma tarde em que eu trabalhava, sonhava com esse momento e é só com muito trabalho que essas tardes são possíveis de acontecer. Como eu falei, não são todos os dias que acontecem, às vezes pode acontecer uma vez, uma carreira, duas, quem sabe, então a gente tem que sim valorizar essa tarde de hoje, valorizar essa vitória porque valeu a classificação para as quartas de final da Taça de Portugal. Já na segunda parte de livre, Seba atentou o golo, Machastre encaixou a bola, depois Bruno Lopes foi substituído e a um quarto de hora do apito final, Leixões chegaria ao golo de honra por Mailo, de cabeça a bater Ricardo Ribeiro, titular no lugar que é habitualmente de vale. Foi já em tempo de descontos que ficaram fechadas as contas do jogo por Gerso com o golo mais bonito da tarde. Remato colocado, Chastre ainda desviou ligeiramente a bola mas não impediu o 5-1 final, resultado que coloca o Estoril nos quartos de final da Taça de Portugal pela primeira vez na última década.